Jovem de 17 anos furtou uma moto e tentou furtar outra na mesma noite. A primeira foi esta Yamaha Fazer, que estava dentro de uma residência na Avenida 45, com ruas 28 e 30, no bairro Melo. Ao tentar retirar o veículo, ele foi flagrado pela proprietária, que escutou um barulho em seu alpendre. O menor fugiu do local. Minutos depois, o adolescente foi até a Rua 30, próximo ao Moxerifado da Prefeitura, e conseguiu furtar esta motocicleta-estrada. Próximo à Travessa Duque de Caxias, no bairro Marília, ele foi flagrado pelos policiais empurrando a moto e tentou fugir, mas foi apreendido pelos policiais. Os proprietários das motocicletas compareceram no plantão policial para registrar a ocorrência. A motocicleta-estrada foi devolvida. O veículo precisou de ajuda de um caminhão guincho, pois o menor danificou todo o painel da moto. O adolescente, de 17 anos, ficou apreendido em uma das celas da seccional de polícia, à disposição da Justiça.